E aí galera da Youtube, aqui é Vinicius com seu primeiro vídeo E aí, tudo certo? Aqui é o Vinicius, esse é o meu primeiro vídeo do Youtube E agora eu vou mostrar como que é o meu mundo Um dos meus mundos de Minecraft Esse aqui foi o mundo que Leon, de KuneNerd, que é meu fã Que ele mandou o CD e eu estou aqui, construindo nesse CD Tem um clipe ali, um clipe Clipe está lascado, sabe? Aquele clipe não vai nadar nem... Não explode, não explode O cara, o cara é ninja O fã morreu Deixa eu ver se está no fácil Essa é minha casa Aqui eu tenho uma casa básica Aqui é minha... a bordo não quer ver Aqui é uma casa fácil, eu coloquei madeira, pedra Esse pedregulho aqui Essa é madeira, fornalha Aqui sim, aqui, aqui é... Minha entrada secreta foi minha mãe, né? Muito secreta, sabe? Que ninguém entra Aqui ó, aqui é... Aqui era meu teu abrigo Aqui é onde eu nasci Eu fiz esse mundo aqui Aqui é meu abrigo Ferro, diamante, ouro, redstone, carvão Tudo aí, deixa eu voltar aqui Vamos correndo pra... terminar logo Fechar aqui pra ficar bonitinho Depois eu vou trocar isso Se a terra for pedra Ou madeira, não sei Vamos dormir, deixa eu dormir aqui Ah, tem monstro por perto, claro, né? Eu vou ter um clipe aqui e... Tá... Eu não sei onde ele tá Assim, aqui é minha plantação de... 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 Trigo Eu vou fazer de batata também Eu vou fazer de cenoura Ah, tem uma chiquelita aqui em cima Eu tenho a mínima ideia Como eu vou subir, sabe? Quer dizer... Travou tudo agora Peraí, dá uma travada aqui Eu vou... Eita Ele quer matar Por que eu... Tem que subir aqui rápido Ah, não é matar não Mas... Morre, não Corre Eu não vou morrer Eu não vou morrer Eu não vou morrer Deixa eu comer aqui rápido Come, come, come É... Eu morri É... Não... Não... Esse cara morri com a mão Esse cara... Olha aqui Eu morri Ah, não Entra Eu vou... Eu vou morrer com... Não Ele não morri Não, ele não Eu morri com o... Eu morri com o... Eu morri com o... O cara matou O país cheio de coisa eu tava A minha espada, vou pegar logo a minha espada aqui, oxe o cara zubi, ele matou, vindo um esqueleto, esqueleto safado, oxe, sim aqui eu tô falando da minha plantação de cano de açúcar, é pequenininha pra eu aumentar, esse mundo, esse mundo, é muito massa, quem quiser, isso não tem tudo, tem, deixa eu aumentar aqui, esse mundo, tem a selva, tem esse campo, tem ali, tem a floresta, tem a neve ali, pra lá tem o deserto, pra lá tem o oceano e tem uma pirâmide ali, ali tem uma pirâmide, ali tem uma vila, quem quiser esse mundo pode pegar, eu vou colocar o seed aqui, quem quiser, pode pegar, olha, quem quiser pode dar um pause no vídeo, é só copiar esse seed e colar, não, você vai gostar muito, tem várias cavernas, e é só isso, fazer um vídeo curto, eu tenho que sair aqui, e é só isso gente, valeu, fiquem na boa, tudo bem, fui!